Olá gente, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para orientar aquelas pessoas que usam o banheiro público, o banheiro da empresa. Você quer ver a coisa mais desagradável? É você entrar no banheiro da empresa e quando for jogar o papel na lixeira, papel higiênico, e quando você abre a lixeira, tem aquele monte de papel higiênico usado para cima. Aquilo é repugnante, aquilo é horrível. Então pega esse vídeo e manda no whatsapp da família, manda no whatsapp da empresa para mostrar, para pegar esse cagão e ensinar para ele como fazer o descarte correto, pelo amor de Deus, do papel higiênico. Que é um absurdo, eu não aguento mais. Então eu montei esse vídeo, elaborei esse vídeo para que esse vídeo fosse viralizado, que alcance, que chegue nessas pessoas. E não é possível, né cara? A pessoa na casa dele faz uma coisa dessa. Eu não consigo acreditar que as pessoas têm condições de fazer isso em suas casas. Acompanha o vídeo aqui, que eu vou ensinar esses benditos como que usam, como que faz o descarte correto do papel higiênico, quando você faz o número 2. Tá bom? Beleza, acompanha aí. Depois você comenta no final lá e aproveita para se inscrever no canal e dar aquela curtida. Compartilhe bem, compartilhe muito esse vídeo, porque vai ser muito bom para muita gente. Pelo amor de Deus! Vai lá. Então você foi no banheiro, fez as suas necessidades, número 2, limpou lá a sua região onde você sabe bem e o papel ficou assim, né? É meio desagradável, pode ser desagradável esse vídeo, as imagens. Claro que isso aqui não é fezes, isso aqui é chocolate. Desculpe você que está comendo chocolate nesse momento, mas é necessário. Não tinha outra coisa para fazer, né? O que é que você vai fazer? Você vai pegar o papel, tá? Você vai dobrar o papel, ó. Aprenda, cabeçudo ou cabeçuda, né? Porque as mulheres devem passar a mesma coisa, né? Ó, dobrou o papel, deu mais uma voltinha, deu outra voltinha. Pronto, gente. Gente, qual a dificuldade de você fazer isso? Me fale. Qual a dificuldade de você fazer isso aqui, ó? Dobrar o papel. Ninguém é obrigado a chegar no banheiro e ver uma porcaria daquela pra cima, assim, ó. Como cartão postal. Então, se cuida. Fique esperto. Compartilha esse vídeo aí pra chegar naquelas pessoas que fazem isso, tá bom? Compartilha no grupo da sua empresa, da igreja, da escola, da família. Ensinando a pessoa a dobrar o papelzinho, tá? Bonitinho assim, ó, tá? Cagão. Tchau. Os abençoe. Tchau.